Um paciente chegou à sua farmácia e diz que faz uso de sertralina e usa também clonazepam diariamente. E ele pergunta se pode beber, porque vai ter uma festa no final de semana. Sua resposta talvez seria não. Não por cautela. Não é, de fato, convém evitar. Mas qual o principal motivo de você não recomendar a exposição ao álcool diante do uso da sertralina e do clonazepam? Quem seria ali o maior problema? Você lembra quem faz parte aqui é a sertralina? Ela, de fato, faz parte do grupo dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Ela aumenta os níveis de serotonina. Mas o clonazepam potencializa a atividade chamada gabaérgica. E o álcool também faz isso. Então, em relação a essa associação, o problema principal não está com a sertralina. E sim com o clonazepam, por conta do álcool, potencializar a resposta de depressão respiratória. Então, o caso maior aqui de recomendação, primeiro, se deve ao clonazepam. Associado, se pensarmos, da sertralina, seria pelo efeito hemetogênio. A própria sertralina, por aumentar os níveis de serotonina, pode aumentar enjôos e náuseas, claro. Mas o álcool também faz isso. Então, isso atrapalha a adesão ao tratamento. Isso pode levar a esquecimentos das próximas doses. E, de fato, convém evitar a exposição ao álcool. Então, já acabou aquela ideia de não tomar o álcool porque corta efeito de remédio. Isso fica para depois, né? Deixa o pessoal consultar o Dr. Hugo ficar com essas recomendações esquisitas. Na verdade, você deve sugerir a suspensão do álcool pela potencialização do álcool com o clonazepam e possíveis enjôos através da sertralina. Ok?